Olá amigas do YouTube, bosta aqui pra vocês um vídeo informativo que é sobre uma nova aquisição que eu fiz aqui que vai ajudar muito nos vídeos do canal que é o iPhone 5S, eu adquiri ele aqui porque o meu Lume 820 deu problema, meu Lume 820 já tinha aquele problema desde o Windows Phone 8.1 que era um bug, que ele travava às vezes, era meio aleatório, mas agora ele teve um problema que não está projetando mais a tela dele no meu notebook eu já tentei várias coisas, desinstalei, instalei driver, fiz um monte de coisa, inclusive resetei o meu Lumia perdi todo o meu progresso no Subway Surfers, vocês vão conferir mais detalhes sobre isso na semana de Subway Surfers eu pensei, poxa cara, desanimei do Subway, tá complicado, ainda vou lá e começo a jogar Subway de novo, roda meio com legs, né como ele roda no Windows Phone, então eu pensei, não, chega cara, vou comprar a melhor plataforma possível pra estar jogando Subway Surfers que é o iOS, vamos abrir aqui ele então por falar nele, né e olha só como vai abrir rápido, cara, o loading dele é muito mais rápido aqui no iOS ele roda suave demais, os gráficos são melhores também é só vantagens mesmo, cara, você tá jogando aqui Subway Surfers no iOS o Windows Phone é disparado, a pior plataforma pra você estar jogando Subway Surfers ele dá uns legs bem tensos aqui não, como eu falei pra vocês, tem um gráfico melhorado, ele roda 100% fora isso, vários outros jogos, né, que eu posso estar jogando aqui no iOS que eu não podia estar jogando no Windows Phone outra coisa que eu também tava pensando e também me fez comprar aqui o iOS é que eu sei que ele tem aí uns métodos de projeção da tela muito bons eu ainda tô estudando, tô tentando, tá, alguns métodos de projetar a tela sem fazer jailbreak que eu não quero e não vou fazer jailbreak no meu iPhone 5S mas é complicado, cara, não é todo aplicativo que funciona não é todo aplicativo que funciona direito pra estar gravando a tela eu tô procurando ainda qual vai ser a melhor opção pra mim eu já testei um lá, o que mais deu certo até o momento foi o Reflector só que ele não grava, não, na verdade não é que ele não grava ele tá dando um pouco de lag não no celular, não no iPhone ele tá tipo meio lento no notebook mesmo, sabe? quando eu tô transmitindo a imagem dele lá pro notebook ela tem um delay, às vezes dá umas engasgadas bem complicadas então ainda tô vendo o que eu vou fazer mas de qualquer maneira vocês vão ter gameplays aí de Subway Surfers rodando muito melhor agora, né? olha só a fluidez do game rodando aqui no iPhone 5S e não estranhe, lá no último vídeo da semana de Subway Surfers que vai ser onde eu vou explicar bem esse problema que aconteceu comigo lá eu vou falar pra vocês, ah, que eu tô decidindo será que eu compro um novo Lume, eu compro um novo... um novo aparelho com iOS, né? não estranhe, é porque os vídeos da semana de Subway Surfers eu gravo com bastante antecedência então vocês vão ver praticamente todos os vídeos da semana de Subway Surfers gravados com projetar a minha tela e todos os vídeos gravados no Lume 820 pois bem, galera, então era só um vídeozinho informativo aqui pra vocês, tá? pra mostrar que agora os vídeos do canal vão ser com o iPhone 5S espero que vocês gostem da novidade pois eu tô curtindo demais o aparelho e tem muitos jogos que eu vou poder trazer pro canal, galera eu tô muito animado, muito empolgado com isso não importa se eu conseguir projetar minha tela ou não vai ter muito jogo no canal eu gostaria da opinião de vocês o seguinte se eu não conseguir projetar a tela dele ou conseguir projetar e rodar meio mal vocês querem que eu traga vídeos assim com câmera? pode ser? não faz mal pra vocês? então eu gostaria da opinião de vocês sobre isso, tá? eu vou tentar gravar projetando a tela mas, como eu falei, pode ser que eu não consiga e pode ser que eu não fique um desempenho tão bom logo, de qualquer maneira, logo eu trago um vídeo pra vocês pelo menos de teste aí do aplicativo de projetar a tela ali no computador, beleza? pois bem, se gostou desse vídeo aqui gostou da novidade pro canal não esquece de deixar o seu gostei tá muito importante pra apoiar o trabalho do canal saber que vocês querem mais vídeos do Subway Surfers e pra ter valido a pena, né? eu comprar aqui o iPhone que vocês sabem que não é tão fácil assim tá adquirindo aqui no Brasil também, né? ele é bem mais caro que a maioria dos Lumias mas o investimento valeu a pena porque eu vou poder jogar muito mais games e trazer muito mais conteúdo diferente pra vocês mas se tá vendo esse vídeo aqui e ainda não tá inscrito no canal se inscreve aí pois todo dia tem vídeo novo e outra coisa, tá galera? não é porque eu comprei o iOS que eu não gosto mais do Windows Phone não, longe disso eu gosto muito do sistema só que eu tive um problema com o Lumia 820 então eu já quis trocar aqui pro iOS beleza? que eu já falava pra vocês que é um sistema que eu gosto bastante pois bem galera agora sim eu vou ficando por aqui um abração a todos e até o próximo vídeo fui!